É suco de cana, é natural, agora a gente que eu vou estar colocando essa garrafa e vou deixar aproximadamente uns 3 dias. A quantidade eu paguei é apenas 3 reais, gente, é muito a pena. Quase meio litro de suco de cana. Para a gente poder usar como fermento natural. Vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de manteiga, 1 ovo e o nosso fermento natural, o suco da cana. Vamos entrar por 3 dias hoje. Você abre um pouco e depois você prende novamente para tirar todo o gás, tá? Ó, tá saindo. Abre devagarinho para não vazar. Olha isso. Vocês passam peneirinha para tirar um pedacinho de cisco. Coloque uma quantidade, tá? Lembrando que esse fermento, gente, lembrando que esse fermento eu não coloquei nada. Somente o suco da cana, do jeito que veio, coloquei na garrafinha, como vocês virem. E descansar 3 dias. Vamos acrescentar nosso farinha de trigo. Para quem gosta de coisas naturais, essa é uma ótima opção. Vamos acrescentar o suco da cana, não precisa de açúcar, porque o suco da cana já é doce. Vou acrescentar o ovo. Vai precisar um pouquinho mais de farinha de trigo, tá, gente? Vamos dar um ponto na nossa massa. O ponto da nossa massa é esse, tá? Deixa assim mesmo, tá, ainda grudando. Vou deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos. Tchau, tchau. Nossa massa já descansou. Vamos abrir normalmente a nossa massa. Vocês façam um pouco de farinha de trigo, tá? Pra facilitar na hora de abrir. Um pedaço que vocês preferiram. Então, não é? Na forma, passei um pouco de manteiga, tá? Com nossos pães não grudar, vamos colocar a nossa forma. A nossa forma é aquela forma que eu ensinei pra vocês. Apenas fiz isso, tá? Vai ficar assim. Enrola, né? Para dentro, tá? Ó, vocês vão fazer isso. Não sei se é. Vamos fazer esse movimento. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Depois, vamos colocar na nossa formelha. Vamos fazer o restante e já já é o bote. Então, já terminei de colocar na forminha. Vamos deixar descansar aproximadamente umas 8 horas. Eu coloquei esse saco pra abafar e nossos pães crescer bem mais rápido. Gente, olha o resultado da nossa massa. Por aí, tem vídeo ensinando que passar 7 dias pra massa poder, pro fermento poder reagir. Passar apenas 3 dias é o suficiente. E o resultado é esse, maravilhoso. Olha isso. Agora, vamos colocar no forno dos 20 graus, aproximadamente uns 10, 15 minutos. Vamos retirar a forminha. Olha isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei. Olha isso, gente. Maravilhoso. Vou contar. Fica super um troclete. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Obrigado.